Mais uma vez, fazendo mais um vídeo, dá mais uma dica aí aos carreteiros, caminhoneiros, ok? Antes de tudo, se inscreve aí no canal pra ajudar muito a mim, pra falar a verdade, não adianta dizer que vai ajudar o canal, vai ajudar a mim. Se inscreve no canal pra me ajudar, ok? Eu vou fazer vários vídeos, embora que você não é mecânico ou não assiste direto esses vídeos, mas se inscreve, não custa nada, ok? Então eu vou fazer o que? Eu vou dar uma dica como destravar a roda. Digamos, aluno, ela tá fina demais, né? Muito fina, e você pisou no freio e ele travou. A cataraca veio aqui, ó, e o S ele rodou, o S rodou, o S rodou e ficou em pé e abriu os patinhos de freio. Aí travou a roda. Como fazer pra destravar? Vamos ver como a gente vai pra destravar. Primeiro, né, já que tá solto já o maneto da carreta normal, tá solto. Agora, como fazer pra destravar? Eu faço desse jeito, né? Eu faço desse jeito. Tem outras formas também. Eu faço desse jeito. Provavelmente, quando tiver travado, né, quando o S virado tiver travado, essa cataraca vai vir pra cá, né, provavelmente vai vir pra cá, vai ficar já toda esticada, toda ativada. Então, como é que eu faço? Eu tento tirar o contrapino. Eu tento tirar o contrapino aqui, ó. Tiro o contrapino, né, e tiro esse pino aqui, ó. Tiro o contrapino, tiro esse pino. E a cataraca tá toda esticada. E tento desarregular o freio. Desarregular todinho. Se ele não for, se você desregular e ele não for, você tenta regular ele. Se não for, você tenta bater com um martelo na cataraca. Martelo ou marreta. Tem hora que você bate com martelo e ele não vai, não. Aí tem que ser com mais força mesmo na marreta. Bata mesmo, bata empurrando pra cá. Empurrando sempre pra cá. Pra ele voltar o freio, ok? Bata com força. Destravou? Ok. Deixa desligado. Deixa desligado. Já que quando ele... Você bateu e ele destravou e voltou pro lugar dele. O que é que você faz agora? Você desarregula o freio todinho. Com força abrindo a garrafa, a garrafa de Guaraná. Desarregula o freio todinho. Põe a cataraca vindo todinha pra cá. Pra deixar essa roda desativada. Ok? Porque se colocar de volta, vai travar de novo. Mas digamos que você não conseguiu de jeito, de forma nenhuma. Tem outra dica, mas não é bom não. Mas eu vou dizer. Se você por acaso for tirar essa anilha aqui, ó. Tira a anilha. Tira essa anilha. E se você bater com a marreta, pá! O S, ele vai entrar lá dentro do tambor e vai sair de cima dos patinhos. Ou seja, os patinhos vão sair de cima dele. Porque quando você tirar essa anilha e bater com o martelo, o S, ele vai entrar. E os patinhos que estão em cima dele, vai sair e o S vai entrar. É bom, é bom pra destravar. Só que, quando você fizer isso, pode arriscar, pode arriscar. O patinho de freio cair dentro do tambor, ou um rolete cair. E depois travar a roda. Então, eu tô falando isso por emergência. Digamos que de repente aconteça isso. Né? Você vê que não tá saindo de jeito, de forma nenhuma. Você pega uma chá de fenda aqui, ó. Força de todo jeito pra tirar essa anilha. De todo jeito aqui tirando ela. Cuida pra não bater no olho. E bate com a marreta pra poder entrar o S. Né? Porque quando o S entrar, os patinhos de freio saem de cima dele. Aí ele libera a roda na hora. Você desarrégula o freio. Como eu disse, vai ficar longe. Né? Pra ficar longe da cuica aqui, ó. Desarrégula o freio todinho. Porque quando você pisar, né? A haste vai vir, mas não vai ativar a catraca, não. Não precisa mexer numa cuica nem nada. Nada. Não precisa mexer em nada cuica, não. Isola a mangueira, nada. Não precisa nada. Porque se for pra destravar a roda, é esse processo. É só desarrigular o freio, desarrigular a catraca e ela vem todinho pra cá. Se não conseguiu, tira a anilha, bate o S lá pra dentro. E ele sai de cima dos patinhos. Os patinhos saem de cima dele. Só que você vai ter que parar numa oficina ligeira mesmo, pra tirar essa roda. Pra tirar essa roda. Ou você faz o serviço, ou você tira o sistema dos patinhos de freio pra guardar. Ok? Então lembra disso que eu tô dizendo, pessoal. Ok? Então, se inscreva aí e tchau!